Oh, 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 visionais Eu pensei que seria Contigo que eu faria a minha vida Mas contigo não dada Não me leva a mal, é mais não dada Você me faz falar mal Respira mal, mas a mulher é coale Você me faz sonhar mal Filha da caixa, você vai me matar É perigosa Se não fugir, ela vai me matar É perigosa Acho melhor sair a voar É perigosa Eu já estou farto de mentiras É perigosa Será melhor para mim, baby Yeah, 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 yeah